Olá, meus leis náticos! Não sei como vai ficar a nossa iluminação, mas é um vídeo bem rapidinho pra vocês, só pra explicar o que foi que aconteceu com Belinha essa semana, tá bom? E também pra falar sobre uma foto minha que viralizou no Facebook, tá bom? Eu não vou conseguir colocar essa foto porque eu tô sem um editor de vídeo, tá? Mas eu vou tentar, tá bom? E vou deixar a página da pessoa que fez a foto e vocês vão lá e vê a foto, tá? Mas eu acho que eu vou tentar colocar. Bom, primeiro, na terça-feira, Belinha, ela tá oito dias de parida, tá? Ela pariu cinco filhotinhos, tudo pretinho. E ela tava bem o dia todo, quando foi mais ou menos de tardinha assim, já noitinha, minha mãe foi jogar o luxo fora, levou ela. Só que na hora que elas estavam voltando, um cachorro apareceu de repente e ela tomou aquele susto. E ela entrou dentro de casa, se escorando pela parede, como se estivesse coçando. E com isso, meu irmão chamou ela, né? Achou estranho, chamou ela. E quando ela foi atender ela, não conseguiu se aguentar com as pernas e, pô, caiu. E eu não sabia até então o que tava acontecendo porque eu tava em casa, eu tava gravando um vídeo e justamente o vídeo do... do... Ai! Secando o cabelo, tá? Mostrando como é que eu seco e plancho o cabelo. E nesse dia eu tinha vários vídeos pra gravar, gravei não gravando. E quando eu cheguei na casa de manhã, era mais ou menos umas sete e meia da noite. E... é... eu cheguei na janela, amanhã fez Belinha, tá morrendo. Aí eu entrei em desespero, quando eu vi a cachorra lá toda dura no chão, ofegante, com dificuldade de respirar. Eu não pensei duas vezes, larguei no Face, que conhecia algum veterinário de emergência, larguei nos grupos que participam. E a gente ficou nessa agonia. Ela tava lúcida. Você chamava ela, ela levantava, mas não tinha sustentação nas pernas, ela acabava caindo. E com as quatro patinhas toda dura pra frente e respirando com dificuldade. Você passei... você passei... botava a mão na cabeça de Belinha, é... você sentia a cabeça pulsar. Aí a gente começou, eu, mas minha... a madrinha de Maria ligando pra veterinários, pra ver o mais e conta que a gente achava, porque sabe, né? Doença só acontece quando a gente não tem dinheiro, tá? E todos diziam, a mesma coisa, que era princípio de eclápsia. Até que quando acabou a novela, mais ou menos as nove horas, a gente resolveu pegar ela e levar uma clínica pra um vereador que se elegeu com a proposta de fazer uma clínica pública para cachorro. E não é. Uma clínica 24 horas que não é, tá? Então a gente correu até a Pituba pra essa clínica 24 horas, que não é, e chegou lá, tava fechada. E meu irmão se lembrou que tinha unha em patamar, a gente acabou indo pra patamar. Quando chegou em patamares, só a consulta era 150 reais. Mas eu acho que a... foi Deus que mandou a gente ir pra patamar, porque quando a médica olhou pra minha cara, pra cara de minha mãe, olhou pra Belinha, ela ficou com pena e disse que ia examinar ela sem cobrar nada, né? Então ela examinou a cachorra e viu que a cachorra tava com quase 43 de febre e fez a medicação, gente, e não me cobriu nada. Então, essa realmente gosta de animais, né? Mas ela aconselhou a gente levar a cachorra em outro lugar, porque talvez ela não resistiria. Porque o sintoma que ela tava sentindo era eclápsia mesmo, tá? Por ela tá amamentando, por ela ter quase 6 anos, pelo susto que ela tomou também, ela causinou essa eclápsia. E que ela precisava tomar cálcio, mas só se a gente fosse procurar outra clínica naquele horário. A consulta, 100 e 150. Mais internamento, mais medicação, ia sair quase mil reais e nesse momento a gente não tinha como fazer. Então, o jeito foi assim, que segura no amor de Deus e vai pra casa e reza pra cachorra, a cachorra aguentar até de manhã, pra gente tentar levar ela no colégio da UFBA, porque a gente paga só remateriais, né? Mas graças a Deus, às 3 horas da manhã, a Belinha melhorou, tá? E eu acordei de manhã, quando entrei na casa de manhã, que vi a cachorra mexendo no lixo, então eu fiz, já tá boa, né? Porque ninguém, ela tava já lá, já querendo, como manhã coloca o lixo no alto, ela tava já querendo pegar o lixo. Então, tá, a cachorra melhorou bastante, graças a Deus, tá? Muito obrigada aí pelo carinho, pela preocupação de vocês. Muita gente viu me perguntar no WhatsApp, no Facebook, que ela já tinha melhorado. Sim, gente, eu postei a... fiz a postagem lá, procurando um veterinário de emergência e não respondi mais o povo, mas eu quero agradecer a Ana Carolina, tá? Carol, do Linda de Bonita. Muito obrigada, meu amor, por você ter aí escarecido ao povo, porque eu fiquei tão louca que eu esqueci de responder ao povo, mas ela foi lá e respondeu, dizendo que tava tudo bem, que eu já tinha saído pra procurar um médico, tá? E a foto que deu o que falar. Se vocês estão no meu canal, eu fiz um vídeo em 2014, mostrando como as meninas daqui em Salvador se maquiam pra ir pro colégio, pra ir pro Salvador Fest, então eu fiz uma brincadeira com esse vídeo, tá bom? E que realmente é o que a gente vê de manhã cedo, né? Não tão exagerado assim como eu fiz, mas daquele jeito, tá? E, gente, com essa agonia de palhaços assustadores, a página otário, tá? E o otário dele se escreve com H, a página otário resolveu fazer uma brincadeira com essa foto. E ele colocou a seguinte legenda, a foto de um palhaço que vem escrita embaixo, não tenho medo de palhaço. E com isso veio a minha foto, horrível, embaixo, com a legenda, vejo coisa pior na escola. Muita gente, primeira vez que eu vi essa foto, foi uma menina que me mostrou, esqueci o nome dela, mas eu quero mandar um beijo pra ela, me mostrou essa foto. Gente, eu dei uma crise de riso, eu comecei a rir, tá? Eu comecei a rir. Vieram outras pessoas me mostraram a foto, eu fui no... a vizinha resolveu ligar o som de novo. Eu fui na página deles, dei bom dia, falei com eles, já que eles mandaram a... resolveram pegar a foto pra fazer a montagem, ele pelo menos poderia ter divulgado o canal. Eu fui lá e coloquei o meu canal nos comentários, chamei ele na mensagem, a gente conversou, acabou o assunto, a gente já resolveu, a foto está autorizada ele fazer isso, tá? Muitas pessoas acharam errado, acham que o que ele fez não foi o certo, que é o motivo de estar me... me escaldando, é... dignindo a minha imagem, e muitas pessoas falaram que eu tinha que processar o dom da página. Gente, pra que isso? Eu achei como se fosse uma brincadeira, eu não fiquei irritada, eu não fiquei chateada, não. A única coisa que eu não gostei foi porque ele postou a foto e não disse da onde foi a fonte, né? Mas isso aí é uma besteira, gente, uma brincadeira que todo mundo poderia fazer, até eu mesma. Eu já postei coisas piores no meu Facebook e nem por isso eu deixei de ganhar seguidores, eu continuo com meus seguidores, toda gente que chega nova me pede pra fazer esses tipos de vídeo e eu acabo não fazendo, né? Então a foto viralizou, tem mais de 46 mil compartilhamentos dessa foto na página dele, tá? Eu vou tentar colocar em qualquer lado aqui pra vocês a foto, tá? E eu quero dizer a vocês que eu não tô... não tô zangada, eu não vou processar o dom da página e nada disso, gente. Vocês têm que levar as coisas na esportiva, certo? Não é tudo que se leva nas caixas dos peitos, não. Eu vou criar uma confusão, uma polêmica, um não sei o quê, porque o rapaz foi lá, pegou uma foto de um vídeo que eu fiz, de um vídeo que tá no YouTube e... criar um processo, porque ele simplesmente pegou essa foto e fez uma brincadeira. Tudo bem, cada um tem sua opinião, acharam que a brincadeira foi de mau gosto, mas eu, eu que fui a pessoa citada, que a foto não foi... geralmente me citou, que se você olhar os comentários que tem na foto, as pessoas se lembram de outras pessoas que já viram com esse tipo de maquiagem na rua. Eu não fui dizer assim, ah, os comentários, o pessoal tá ali defamando, nada disso, eu não vi nada disso nos comentários. Eu vi gente comentando, ah, não sei o quê, você conhece aquela pessoa que sai assim na rua, não sei o quê, não sei o quê, coisa que a gente viu no nosso ponte de ano, tá bom? Então, essa explicação que eu queria dar a vocês, o que foi acontecer essa semana, eu postei até no meu Face falando sobre isso, tá? E, gente, vamos sorrir, sorrir faz bem pra alma, né? Não é uma foto, um... eu virei meni, ei, eu virei meni e fiquei... tô ficando famosa por causa dessa foto, vamos ver que essa foto chega no... no melhor da internet, quem sabe não vai ser na Eliana. A pessoa já tá sonhando alto, mas tem que sonhar mesmo, tá? Então é isso, meus amores, eu queria dizer a vocês, tá bom? Um vídeo bem... quase rapidinho, né? Com 10 minutos, mas um vídeo bônus pra vocês. Então, um beijo, um cheiro, fique com Deus, bye-bye que eu fui. Tchau!